Eu já vendo no Meli, eu tenho duas contas lá, tenho sete meses mais ou menos, uma delas eu consegui chegar no mercado líder. E a outra, não, a outra teve um problema com estoque e aí ela ficou amarela, depois eu consegui voltar para verde na reputação, mas ela não traça, mesmo se eu coloque o mesmo preço mais baixo do que a outra que está no mercado líder, ela não pega tração. Eu não sei se eu continuo com as duas tentando fazer com que a segunda conta suba para o mercado líder ou se eu trabalho para a que está no mercado líder e ir para a gold, sabe? Vou te fazer uma pergunta só. Você prefere ser dono de várias coisas que somadas não faturam nada ou você prefere ser dono de uma coisa que fatura bem? Acho que uma coisa que fatura bem, né? É isso. Foca em uma conta agora. Eu sou, tipo assim, não estou dizendo que não é bom ter duas contas no mercado líder, mas é bom no momento certo. Você pegou líder, é mais fácil essa conta chegar a gold do que você ter outra líder. Se você tiver duas contas livres, você tem 50 mil em 60 dias, porque você precisa ter 25 mil, tipo, em 60 dias para virar líder. Aí, agora, se você tiver gold, você tem uma conta que fatura 50. Mais fácil é chegar em 100. Duas coisas que você vai aprendendo. Primeiro que é difícil quando a gente está começando a sustentar duas contas, porque você vai perder na reputação, você vai pecar na reputação, e às vezes, ainda bem que no teu caso, a conta prejudicada é a que vem de menos, que às vezes a conta prejudicada é a que vem de mais. Então, assim, foca a energia só naquela, tira essa outra aí, zero os anúncios, cara, deixa aí, não tem problema nenhum. Ah, mas vai voltar a considerar o ano e tal. Não se preocupa. Ser dono de algo que não fatura nada é a mesma coisa que não ser dono de nada nessa conta. Vamos focar para que essa conta tua que virou líder seja a conta grande. Então, acelera ela, foca a energia nela, faz o anúncio dela, porque se você notar, você está me dizendo, tipo assim, você falou, nem pondo o mesmo preço dessa, eu não consigo fazer essa vender. Você está competindo você com você mesmo. Para você ter duas contas, você vai ter que estar num momento de maturidade mesmo de negócio, tá? De jeito nenhum, ninguém leva a mal tudo que eu falo aqui, tá, gente? É buscando que vocês evoluam. Para você ter duas contas, você vai ter que estar num momento de maturidade de negócio, de enxergar isso aqui como uma empresa competindo com o mercado, uma empresa competindo com o mercado. Elas vão ter estratégias diferentes, muitas vezes, análise de publicidade diferente, curva de fulfillment diferente, estoques diferentes, compra diferente, porque você não vai vender necessariamente a mesma coisa nas duas contas. Então, tem que estar num momento como um negócio que você já pegou a manha e aquilo está num pilotinho automático e você está virando. Então, nesse momento, cara, você já tem uma conta nível. Mergura de cabeça nela, bota como objetivo nos próximos 30, 40 dias, puxar gold nela, enfia o pé, deixa de dividir estoque entre duas contas, mete o bala nela e vai para cima. Eu, se você falasse ali, o que você vai fazer, eu falei isso. Eu tenho. Cara, só entre CNPJ e CPF aqui, a gente teria quase seis contas para criar na fabricação. Eu criei uma, cara. E eu não sei se eu vou querer ter outra. A gente vai fazer um estudo tributário quando a gente atingir 250 mil para ver se eu vou dividir o faturamento ou se eu vou tocar o bambu saindo do simples com ela. Entendeu? Não, não, de verdade. Inclusive, dá muito mais trabalho para poder administrar, inclusive a reputação, que é o mais difícil. Inclusive, eu tive que contratar um hub para poder tentar diminuir os problemas, porque estava complicado e acaba tirando energia do dia, né? Esses problemas. É isso aí. É isso aí. E você está triste pela conta que está ruim e você deveria estar feliz pela outra que é líder. Exato. Beleza? Beleza. Se eleve esse bambu aí. Valeu. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti